E aí pessoal, tudo bem? Albert Einstein, com certeza você conhece esse nome. O homem que fez a teoria da relatividade geral. Ele revolucionou a física e revolucionou o modo como nós entendemos o universo. A teoria da relatividade é a teoria mais famosa dele. Mas, será que foi ele que fez a teoria? É o que você vai ver hoje. O que você vai ver hoje é a teoria mais famosa dele. Einstein tinha um colega chamado Hendrik Anto Lorentz. Ele era físico holandês. Acontece que, antes de Einstein publicar os seus trabalhos sobre a teoria da relatividade, muita gente fala que foi Lorentz que descobriu. E explicou tudo para Einstein. Apenas Einstein pegou para si mesmo os créditos. A questão da relatividade geral não foi estudada apenas por Einstein e Lorentz. Outros cientistas também estavam estudando. Quando Einstein publicou seus trabalhos, não mencionou nenhum outro cientista. Mas, ele usou as fórmulas de Lorentz e outros trabalhos de Henri Pocahier e David Hilbert. Ou seja, usou trabalhos de outros cientistas para fazer a sua teoria da relatividade. Uma possível defesa de Einstein é que ele usou sim as fórmulas de Lorentz, chamadas transformações de Lorentz. Porém, ele não as roubou. Ele apenas não mencionou o nome de outros cientistas. Isso não tira o mérito de Einstein. Afinal de contas, a teoria da relatividade é muito mais do que as fórmulas de Lorentz. Ela revolucionou o modo como nós entendemos o universo. Hendrik Anto Lorentz nasceu na Holanda em julho de 1853 e viveu até fevereiro de 1928. Ganhou o prêmio Nobel em 1902 sobre a sua teoria da radiação eletromagnética. Ele que fez a parte da relatividade que é sobre o aumento da massa, o encurtamento do comprimento e a dilatação do tempo. Que é a base da teoria relatividade geral de Einstein. Então, aí é que entra essa implicância para ver quem realmente descobriu a teoria da relatividade geral. Outro ponto é que Einstein foi quem eliminou a ideia de E.T. Lorentz acreditava que o E.T. seria o responsável pela gravidade e outros fenômenos cosmológicos. Einstein foi o que provou que não era nada disso. Então, mais um ponto para Einstein. Então, a moral da história é, nenhum trabalho de um grande cientista foi feito apenas por ele. Teve ajuda de outros cientistas. Por exemplo, Newton usou as ideias de Galileu. Kepler, para formar suas teorias, também usou as ideias de outros cientistas. Então, pessoal, esse é o fim do vídeo. Eu espero de coração que tenha gostado. Se inscreva e dê o like e compartilhe. Porque compartilhar conhecimento é bom demais. Bem, fique com Deus e até mais.